Senhor Jesus E os problemas que às vezes possam ter Eles possam resolver e viver sempre feliz E a cada dia vivem sobre os teus olhares Para terem nos seus lares a vida que sempre quis E que as famílias possam ter neste momento Tudo para o seu sustento Que nunca lhe salte o pão E que suas vidas sejam feitas de amor Abençoe meu Senhor Com a paz e a união E que as famílias possam ter neste momento Tudo para o seu sustento Que nunca lhe salte o pão E que suas vidas sejam feitas de amor Abençoe meu Senhor Com a paz e a união Senhor Jesus Eu lhe peço com amor Abençoe meu Senhor Todas as nossas famílias Que pais e mães Que pais e mães tenham a felicidade Viver a integridade de seus filhos e suas filhas E os problemas que às vezes possam ter Eles possam resolver e viver sempre feliz Que a cada dia Que a cada dia vivem sobre os seus olhares Para terem nos seus lares A vida que sempre quis E que as famílias possam ter neste momento Tudo para o seu sustento Que nunca lhe salte o pão Abençoe meu Senhor Com a paz e a união E que as famílias possam ter neste momento Tudo para o seu sustento Que nunca lhe salte o pão E que suas vidas sejam feitas de amor Abençoe meu Senhor Com a paz e a união